Música Vou deixando tudo de lado, não importa futuro ou passado Pisando na incerteza, na incerteza dos meus passos Música Confuso o sentimento de entendimento impreciso Não vou me demorar nos dias que já passei Música Vou deixando tudo de lado, não importa futuro ou passado Pisando na incerteza, mas confio nos meus passos Música 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 O artilheiro da competição foi olhar sozinho o pio. Comercial cruzeiro, com 11 gols para cá. Peço que eu me agradeço a mim, também a imprensa. Não lembro da caseta do Rio Marro. Também me caixou na cobertura do evento. Faça a entrega. Levi campeã da Copa Last. Baque Rio Marro para motopestas. Peço que o capitão dele e a dona Carpita, esposa do soldado do Zona Costa, façam a entrega do troféu. Boa noite! 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 Oh, R, oh! Oh, Zuzé!